A Assembleia Geral da ONU O debate anual da Assembleia Geral da ONU, que reúne chefes de Estado de todo o mundo, começou no dia 24 e vai até o dia 30 de setembro. Fundada em 1945, a Assembleia Geral ocupa uma posição privilegiada como órgão representante das Nações Unidas. Após o discurso do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, destacou o papel das mulheres e a importância de encontrar soluções coletivas, rápidas e verdadeiras para as crises no mundo. Não temos sido capazes de resolver velhos contenciosos nem de impedir novas ameaças. O uso da força é incapaz de eliminar as causas profundas dos conflitos. Isso está claro na persistência da questão palestina, no massacre sistemático do povo sírio, na trágica desestruturação nacional do Iraque, na grave insegurança na Líbia, nos conflitos no Sahel e nos embates na Ucrânia. Surto do ebola. A diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margaret Shein, destacou a necessidade de ação imediata e eficiente contra o vírus ebola, que se transformou na mais severa emergência de saúde pública da atualidade. Refugiados sírios. O primeiro voo de ajuda do Alto Comissariado da ONU para Refugiados chegou em Adana, na Turquia, na semana passada. Mais de 144 mil refugiados sírios, principalmente curdos, buscaram refúgio na província de Sanilurfa, desde o dia 19 de setembro. Estima-se que 80% dos refugiados sejam mulheres e crianças. Cúpula do Clima. Prefeitos das maiores metrópoles do mundo renovaram durante a Cúpula do Clima, realizada na semana passada, o seu compromisso de expandir os esforços para criar programas de eficiência energética e mecanismos de financiamento para combater a mudança climática, incluindo uma iniciativa para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Campanha HeForShe. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e a embaixadora da Boa Vontade da ONU Mulheres, Emma Watson, lançaram HeForShe, uma campanha a favor da igualdade de gênero, que busca engajar homens e meninos para novas relações de gênero sem atitudes e comportamentos machistas. How can we affect change in the world when only half of it is invited or feel welcome to participate in the conversation? Men, I would like to take this opportunity to extend your formal invitation. A igualdade de gênero é o seu problema também. Conferência dos Povos Indígenas. A primeira Conferência Mundial dos Povos Indígenas, que terminou na semana passada, teve como enfoque o futuro do planeta. Como resultado do encontro, os representantes aprovaram um documento fortalecendo os direitos de mais de 370 milhões de indígenas em todo o mundo. Um longo tempo ativista indígena e ex-membro do Fórum Permanente, Tonia Conella Fritschner, uma vez disse, eu vou dizer, os indígenas todos falam muitas línguas diferentes, mas em nossas reuniões, nós falamos uma língua. A nossa relação com a Mãe da Terra é idêntica. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio. Mãe da Terra é idêntica. Mãe da Terra?